Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para a sua casa, por muito menos do que você imagina. Bradesco Seguros. Com você sempre. Tá com Sul América Auto? Tá com tudo. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Os seguros de vida, previdência privada e capitalização vêm ocupando boa parte do interesse dos consumidores, do interesse dos segurados. Hoje, no Programa Seguro, nós vamos saber tudo o que a Zurich pode oferecer para você, corretor, e principalmente para os seus clientes. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante sobre previdência privada, seguro de vida, nada melhor do que receber um especialista, Fabiano Lima, diretor de previdência, vida e também de capitalização do Azul. Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer muito grande receber você. Eu que agradeço, Boris. É um prazer estar aqui com vocês, com seus telespectadores, os corretores e os nossos colegas do mercado. Fabiano, é a hora e a vez do Previdência? Vamos começar pelo Previdência. É a hora e a vez? Todo dia, reforma da Previdência, todo dia mudanças na Previdência. Está na hora de realmente tanto o corretor ou consumidor ligarem as suas atenções para esse tema? Sim, Boris. Na verdade, já passou da hora. A discussão sobre a reforma da Previdência vem acontecendo pelo menos nos últimos três anos de forma bastante intensa. E essa discussão trouxe algo importante, que é um alerta para a população, de que a população precisa passar a se preocupar e se ocupar um pouco com a questão previdenciária. A reforma, embora ela tenha alterado alguns parâmetros importantes, como idade de aposentadoria e a cobertura de pensão, em caso de morte, a gente já percebia um certo fenômeno de redução dos valores de benefícios. Para você ter uma ideia, a renda média do brasileiro hoje está em R$ 2.300,00, a renda média familiar do brasileiro por mês. E a aposentadoria média é de R$ 1.300,00. Com toda essa discussão, com todo esse ambiente onde a Previdência está sendo bastante debatida, a população começa a se preocupar um pouco mais e começa a buscar por soluções. Por isso, isso é uma oportunidade agora para o mercado de Previdência aberta. O consumidor que nos assiste, ele deveria olhar basicamente a Previdência como um outro imposto. Assim como ele recolhe o INSS, ele deveria ter uma obrigação, falar que eu tenho que colocar todo mês R$ X,00 na minha e um pouco menos de R$ X,00 também na dos filhos. Quer dizer, essa é a receita. Começa a poupar, começa a colocar, que quando chegar a hora o dinheiro vai estar lá, corrigido, bonitinho. É verdade. Tem uma frase que eu sempre uso, para as pessoas que ainda não começaram, que é antes tarde do que mais tarde. Então, é preciso começar. Vou usar essa frase. É ótimo. A gente costuma fazer uma simulação para uma pessoa que, por exemplo, quer se aposentar, comprar um plano privado de aposentadoria para se aposentar aos 65 anos com 35% da renda. Se essa pessoa começa a investir a partir dos 25 anos de idade, portanto, vai investir por um horizonte de 40 anos, ela vai precisar investir 8% da sua renda. Se deixar para começar aos 35, isso sobe para 13% da sua renda. Se começar aos 45, isso sobe para 23% da sua renda, o investimento necessário. Então, portanto, esse alerta é muito importante. Na medida em que as pessoas fazem uma previdência mais cedo para si e começam também para os seus filhos um processo de investimento, isso já cria um ambiente, uma disciplina de investimento que certamente vai fazer diferença na vida da família. A parte que corresponde ao segurado, ao comprador de previdência, você já falou. Mas eu quero saber agora a parte que corresponde às companhias e mais especificamente à Zurich. Eu tenho que escolher uma companhia como a Zurich, mundial, sólida, mas principalmente que tenha um olho, um cuidado especial na performance dos fundos que dão esse resultado esperado. Eu não posso, depois de tantos anos, falar, puxa vida, essa companhia tem uma taxa alta, não escolheu melhores os fundos. Como é que a Zurich, que ela é cuidadosa, eu sei que ela é, com essas escolhas e com essa gestão? A primeira preocupação sempre é em desenvolver os fundos de investimento, nossa prateleira de fundos de investimento, de forma que cada tipo de cliente consiga se identificar com cada tipo de fundo ou, se ele precisar de mais de um, ele consiga montar um pacote de fundos mais adequado ao seu perfil de risco. Com a queda nas taxas de juros, as pessoas, os recursos têm migrado cada vez mais dos fundos de renda fixa para fundos multimercado e fundos de ações. Até cinco anos atrás, 95% dos recursos da Previdência complementar aberta estavam investidos em fundos de renda fixa. Esse número hoje já caiu para 84%. Em função dessa mudança de taxa de juros... Até pouco tempo atrás, estava acima dos 14%, caiu para 5%. As pessoas, para conseguirem um pouco mais de rentabilidade, têm que buscar alternativas, talvez um pouco mais arriscadas. Mas, é claro, por serem mais arriscadas, também precisam ser muito bem avaliadas. Mas o longo prazo também dá uma certa tranquilidade? O longo prazo dá uma certa tranquilidade na medida que as pessoas podem se recuperar de algum certo tipo de volatilidade. Nós, na Zurich, temos diversificado bastante nossos fundos de investimento. com uma série de gestores terceiros, nós vamos buscar gestores especializados em cada tipo de estratégia para compor o nosso portfólio, para que o cliente encontre na Zurich o fundo que se adequa exatamente ao seu perfil. Essa queda dos juros, ela traz, num primeiro momento, uma angústia. Eu precisava de tanto, enfim, essa conta que você fez rapidamente. Nessas horas, fora mudar os fundos, rever também o que eu vinha colocando, eu vinha colocando X por mês, vale a pena também eu colocar um pouquinho a mais para compensar, eu não sair muito da... o Waze não me tirar muito da rota? Sem dúvida, Boris. A gente tinha um patamar de taxa de juros, que é um dos mais altos do mundo. É ótimo para o país que os juros caiam, mas do ponto de vista do investidor, isso traz mais preocupações. Para você ter uma ideia, um outro tipo de simulação que a gente faz, um investidor que queria acumular R$ 100 mil no horizonte de 30 anos, quando a taxa de juros estava cerca de 6% ao ano, taxa de juros reais, líquida de inflação, ele deveria pagar R$ 72,00. Então, R$ 72,00 para acumular R$ 100 mil em 30 anos, com taxa de juros de 6% ao ano. Agora, com a taxa de juros real perto de 2% ao ano, ele tem que pagar o dobro para acumular o mesmo recurso. E esse é um tipo de reflexão e análise que tem que ser feita constantemente, ou seja, como foi a evolução do meu plano, o meu plano está de acordo com as minhas expectativas até agora, e daqui para frente, o que eu espero para este plano, o que eu espero destes fundos. É a hora de, de repente, quando você se aproxima da idade de aposentadoria, revisitar o patamar de risco desse plano, não é adequado para pessoas que estão próximas da aposentadoria, ainda que tenham mais recursos, é importante ter mais segurança no investimento nessa fase. Então, essa avaliação é muito importante e o corretor de seguros pode ajudar os clientes nessa missão. Nós vamos falar um pouquinho do papel do corretor e vamos falar também do aumento da expectativa de vida. Esse aumento da expectativa de vida é também um argumento que o corretor não pode deixar de falar para o seu cliente de previdência. Olha, você vai viver com pouco tempo, mas hoje todo mundo está vendendo mais. Então, não dependa de filho, não dependa de nenhuma entidade assistencial. Realmente pense no assunto, porque nós vamos viver mais e precisando de medicamento, precisando de cuidado. É um argumento que, apesar de duro, tem que ser usado numa conversa? Tem que ser usado. Ele é muito importante porque algumas pessoas, alguns clientes decidem fazer uma autogestão dos seus recursos durante a fase de aposentadoria. Então, eles até acumulam um determinado valor para se aposentar e vão fazendo resgates mensais para cobrir as suas despesas e, com isso, manter o seu padrão de vida. Mas, com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de juros, esse recurso pode não ser suficiente. Então, a assistência de um especialista e também o cuidado na gestão desses recursos vai ser chave. É possível que algumas despesas tenham que ser revistas para adequar o seu orçamento ao novo patamar de juros e expectativa de vida. Ok, Fabiano, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu quero falar sobre vida, que também está sobre a sua responsabilidade, e colocar o papel do corretor nessas duas carteiras, tá bom? Combinado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já já. HDI. Humana. Digital. Inovadora. Você sabia? A Surrai Seguradora, a única especialista no seguro de furto e roubo em todo o país, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, lançou um sistema de cotação novo, repleto de benefícios para você, corretor. Acesse, confira, www.surrai.seguradora.com. Área do corretor, novo cotador. Você sabia? HDI Seguros te protege aonde você estiver e no momento em que você precisar. Com o chatbot 24 horas, o segurado pode acionar os serviços de assistência dos seguros auto e residencial pelo app HDI Segurado, chat virtual do site oficial da HDI Seguros, Facebook Messenger e WhatsApp, pelo número 0800-770-1608. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos. Mas só isso? Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem. Mas só isso? É, se um cano estourar, se o box quebrar. Tem até veterinário se o Totó precisar. Só isso? Como assim só isso? Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? É. É? 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 É. Vou fechar. Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado pra sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor. Ai! Ô, Dudu, larga o palhaço, filho. Haja saúde pra cuidar desse anjinho, hein? Ainda bem que meu plano de saúde tem os melhores médicos e hospitais. E o aplicativo é ótimo. Qualquer reembolsa digital. Aqui, ó, já confirmou. Fácil, hein? É Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Só quem tem Sul América Saúde tem o app que tá com tudo. E reembolso 100% digital. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Somco Seguros. 130 anos de tradição pra garantir a sua tranquilidade. Você é o Paulo, corretor de seguros? Sim, sou eu. Eu sou filho do Jeremias Furlan. Foi durante uns dois anos, né? Que você ficou insistindo pra fazer um seguro de vida. Mas ele achava que era bobagem, porque ele tinha uma saúde de ferro. Tanto que você insistiu, ele acabou fazendo seguro de vida. Poucos meses depois, ele faleceu. Se hoje eu tô aqui, formado em medicina, devo isso a você. Eu vim aqui pessoalmente pra te agradecer, viu, Paulo? Puxa, rapaz. Parabéns. Bati o carro da Cláudia. Calma, Paulo. Você tem Plano Alto, a melhor cobertura para pequenos danos. O Plano Alto oferece o reparo rápido mais o super martelinho. E o reparo pode ser feito na sua casa, no trabalho ou em uma loja Carglass. E você, corretor, conhece o Plano Alto da Carglass? O Plano Alto está disponível nas melhores seguradoras do Brasil. É uma excelente opção para fidelizar seu cliente. Saiba mais em planoauto.com.br. Plano Alto. O carro do seu cliente fica bem e você também. Domingo no Mesa Redonda. Os lances e polêmicas da segunda rodada do Paulistão. Tudo o que rolou no clássico Palmeiras e São Paulo. E Mirassol e Corinthians. E ainda, a presença de Ana Paula Oliveira, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista. Junte-se ao time do Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Estamos de volta com o programa Seguro deste domingo, batendo um papo com o Fabiano Lima, diretor de Previdência, Vida e Capitalização da Zurich. Fabiano, vamos mudar o rumo da prosa, vamos falar um pouco de vida. O vida no mercado, os índices de crescimento, andou passando a carteira de automóvel, vai muito bem, obrigado. Para a Zurich também vai muito bem, obrigado, Vida. Também vai muito bem, obrigado. Nós temos crescido a patamares em linha um pouco acima do mercado, no segmento de vida onde nós atuamos. E a gente espera que esse segmento continue crescendo, acima da média do mercado e acima do crescimento do PIB brasileiro. No Brasil, é identificado uma certa lacuna na proteção financeira de renda das pessoas. Uma pesquisa feita recentemente pela Zurich com a Universidade de Oxford identificou que no Brasil cerca de 19 a 20% das pessoas têm algum tipo de cobertura de seguro de vida atualmente. Esse número bate com algumas pesquisas locais. Então, estamos falando aí de cerca de 40 milhões de pessoas seguradas no horizonte de mais de 200 milhões. Essas pessoas, a grande maioria delas, precisam de uma cobertura, nem que seja uma cobertura funeral, para poder utilizar o serviço de assistência funeral, que é muito valioso. Que é uma despesa inesperada e não é pequena hoje. Além de não ser uma despesa pequena, as empresas têm um serviço de assistência que orientam bastante o segurado, num momento muito difícil. Tira aquela burocracia da frente. Tira aquela burocracia, ajuda a todo o desenrolar do processo e faz com que as pessoas que já estão sob um importante impacto emocional tenham pelo menos essa tranquilidade durante esse processo. Então, nós esperamos que o mercado do segmento de seguro de vida continue crescendo acima da média do mercado e as oportunidades são muitas para as seguradoras e para os corretores nesse segmento. Com essa crise que nós passamos e estamos terminando com ela, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas perderam seus benefícios, o seguro de saúde, o seguro de vida, aquele pago pela empresa. E agora existe uma retomada, mas existe também uma outra retomada, que muitas dessas pessoas viraram MEI, PME, viraram PJ, para poder iniciar uma nova forma de ser contratado, etc. Esse é um nicho importante também para a gente acompanhar, nós que temos aí um contato muito próximo ao segurado, a gente tem que estar conversando com eles sobre isso? Com certeza, Boris. Os empregados, os trabalhadores autônomos, vamos chamar assim, eles muitas vezes estão muito mais preocupados com a geração de renda, que é muito menos previsível do que um trabalhador normal de CLT, e acabam não protegendo a sua renda. E, por intermédio do seguro de vida, o corretor pode ajudá-lo muito nessa missão. Então, além das coberturas normais, de morte, invalidez, o corretor pode oferecer ao cliente coberturas de diária por incapacidade temporária, coberturas de doenças graves, onde, no momento do diagnóstico, o segurado é indenizado com o seu capital segurado e pode usar aqueles recursos para o tratamento, para buscar um custeio de medicamento, ou então mesmo para a sua subsistência, para o seu custeio durante o... Cobrir aí, talvez, uma perda de receita, uma parada. Exato, com a sua parada. Então, o corretor tem uma série de oportunidades e o mercado, tanto a Azuri quanto o mercado, tem uma série de coberturas que podem atender esse nicho que é crescente. A gente observa, mesmo em outros países, que o vínculo tem se alterado. O vínculo é muito menos mensal, temporário, durante o ano inteiro, para serem vínculos mais esporádicos. E cada vez mais as pessoas vão precisar desse tipo de proteção. Eu, particularmente, sou fã dessa cobertura de doenças críticas, mas, mais do que isso, eu vejo que é uma excelente oportunidade de ter uma conversa um pouco mais amena com o segurado do que falar em morte, do que falar como é que será a vida sem ele aqui. Você acredita que, realmente, isso teve uma influência numa compra já um pouco mais diferenciada, um pouco mais consciente do seguro de vida com essas coberturas? É, o seguro de vida era muito baseado na morte, muito apoiado na cobertura de morte. Mas há outros riscos que o seguro de vida pode proteger que não eram acessados pelo público em geral. Então, além da cobertura de doenças graves, que tem sido muito bem aceito no mercado, existe a cobertura de uma diária por internação hospitalar, por exemplo, que pode ajudá-lo no custeio de uma internação, uma diária, um capital, em caso de uma necessidade de cirurgia, que pode ajudá-lo não só no custeio dessa cirurgia, caso seu plano de saúde não cura totalmente. E essa conversa é mais agradável do que direto na morte? Ainda não é tão bom como tu fala, a gente, de futebol, mas, com certeza, é algo mais ameno e é algo que, eventualmente, os clientes estejam mais preocupados, mais sensíveis, na medida em que sempre há casos na família que pode ter acontecido e a cobertura poderia ter ajudado alguma pessoa próxima a ele. Fabiano, o papel do corretor, né? Eu acho que o papel do corretor na distribuição, tanto do Previdência, agora dá um rumo novo, não fica tanto na mão de instituições bancárias, o cliente vai cada vez menos na agência, então é uma oportunidade, o que está acontecendo, nós falamos, o vida também. Mas, para isso, eu acho que são necessárias duas coisas, três coisas principais. O corretor colocar na cabeça dele que ele precisa e que é uma renda para a sua sobrevivência muito boa, é um seguro de longa duração, treinamento e ter uma ferramenta. Tirando essa primeira que depende da gente, corretor, como é que a companhia ajuda no treinamento e quais são as ferramentas que, para calcular, para simular, o que a Zurich tem, sempre ponta, claro, mas o que tem hoje disponível? Primeiro, a capacitação do corretor é chave, né? Nós temos trabalhado bastante na Zurich com a capacitação da nossa equipe comercial para levar as informações para os corretores sobre as coberturas disponíveis, que tipo de família aquela cobertura mais se adequa, como que aquele corretor pode fazer um diagnóstico de uma família para encaixar a cobertura ideal para cada uma das famílias. Além disso, temos também simuladores que vão fazendo esse passo a passo para ajudar o corretor a definir o patamar de cobertura, custos. Colocou um valor lá, quer mudar, é rápido, muda rápido a apresentação. É fácil, é muito simples e na Zurich o processo de simplificação é algo que está sempre na mente dos desenvolvedores, dos produtos e dos sistemas. E no Brasil, essa mesma pesquisa da Oxford com a Zurich revelou que 12% das pessoas alegam conhecer o seguro de vida e suas coberturas. É um patamar muito menor do que o que se observa no restante do mundo e é uma grande oportunidade para o corretor. Ou seja, as pessoas quando bem informadas da possibilidade de comprar um seguro que as protejam dos riscos que elas podem estar se preocupando é algo que vai certamente agradar aquela família e vai criar um cliente de longo prazo para o corretor. Fabiana, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta vamos ver o teu recadinho aí para sacudir os corretores a conhecerem os produtos da Zurich e ganharem dinheiro e proteger melhor ainda os seus segurados. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Com Alianz Auto você tem benefícios exclusivos na Rede Excelência como um carro reserva para usar na hora que você retira e devolve na própria oficina. Claro, com ar-condicionado. Você sabia? O Horizonte é um novo seguro de vida da Icatu que tem coberturas com proteção vitalícia e formação de reserva para aproveitar durante a vida. Acesse icatuseguros.com.br barra horizonte e saiba mais. O Dudu, larga o palhaço. O Andinho, não para, hein? Estava mal ontem, viu? Sorte que meu plano de saúde tem os melhores médicos e hospitais. Até falei com o pediatra por vídeo, pelo app. Pelo app? É. Sul América. Quem tem Sul América Saúde tem médico na tela. Só quem tem Sul América tem o app que tá com tudo. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, quebra de vidros. Só isso? Não, tem muito mais. Se a torneira vazar, eles mandam um técnico para consertar. Só isso? Se você perder a chave de casa, se a sua geladeira quebrar, eles resolvem tudo. Só isso? Mas como assim só isso? Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? É. Vou fechar. O Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado pra sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Somco Seguros. 130 anos de tradição pra garantir a sua tranquilidade. Dizem que eu me preocupo demais com os meus pais. Au! Já falei, grossa, tomar cuidado com o fogo, né, pai? Pode me chamar de filho coruja. Eu não ligo. Ana, vou querer que é de Araújo. Eu vou contar até três pra você descer daí. Ana. Seu filho faz o que pode pra proteger quem ele mais ama. É, puxou aos pais. Salgadinho antes do jantar? Aí não, né? Conte com a Liberty Seguro Vida. Pra cuidar do futuro de quem mais importa. Todo domingo, você tem um encontro marcado com Rami Moscovick. Aqui, na TV Gazeta. Os destaques do mundo artístico, empresarial e político passam por aqui. Vem conferir. Estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite. Oferecimento SIL A melhor pastilha de freios do Brasil Rede Pit Stop A sua rede de peças e serviços no Brasil Life18x.com A maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo Estamos de volta com o nosso programa Seguro Conversando com Fabiano Lima Diretor de Vida, Capitalização e Previdência da Zurich Fabiano, o corretor de seguros que gostou dessa nossa conversa Entende que está na hora de pensar em mais um ramo para ele se dedicar Aumentar sua rentabilidade, estar mais próximo, fidelizar o seu cliente O que ele já tem à disposição? Os contatos da Zurich A assistente da Zurich Os desenvolvimentos de novos produtos O que ele pode esperar? Manda o teu recado O corretor Perto da Zurich vai receber Durante esse ano muitas novidades Então a gente está colocando mais fundos na nossa plataforma de previdência Fundos de gestores top de linha Que certamente vão gerar bastante atratividade Vão ajudar o corretor na distribuição dos planos de previdência É uma ferramenta 100% remodelada 100% online Onde ele vai poder fazer todas as simulações E inclusive vai poder fazer a gestão dos planos de previdência dos seus clientes No seguro de vida a gente vai lançar ainda no primeiro semestre Um seguro de vida individual 100% novo Com várias novas coberturas Onde ele pode fazer uma montagem do pacote de coberturas De acordo com a necessidade de cada família Algumas com limites bastante mais altos do que nós temos hoje Para que ele consiga alcançar as famílias de uma renda mais baixa Até as famílias de altíssima renda E deixar todas aquelas famílias protegidas O corretor que estiver perto da Zurich Vai ficar bastante satisfeito com as novidades que nós estamos trazendo para ele Sem contar todas as outras oportunidades Deixa eu falar, senão depois o Edson vai me chamar a atenção Que a Zurich oferece em todos os outros produtos A gama de produtos de ramos Que a Zurich opera e opera muito bem Também é muito grande Estar perto da Zurich É sempre um bom negócio Se a gente não fala isso, nós vamos ser divertidos depois É verdade Bem lembrado, Boris Nós somos uma seguradora multilinha E temos muitos produtos Desde produtos de cibersegurança, por exemplo Muito comum no mercado Há coberturas para celular, automóvel, residencial, empresarial O corretor que está perto da Zurich certamente está bem atendido Mantenha contato com a Zurich Chame o pessoal da Zurich para conversar E vamos ganhar dinheiro É isso aí, a equipe está capacitada para receber nossos amigos corretores Tá bom, Fabiano Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista Do nosso papo Queria agradecer a tua vinda aqui ao programa Desejar aí toda a sorte aí nesse ano Para a Zurich, para vocês E que a gente volte aqui para comemorar os resultados E a conquista do corretor de seguros Nessa carteira importantíssima que tem Tem um papel extra Extra indenização A gente garante a sobrevivência de uma família De um estudo de um filho A gente sabe a importância social Que o seguro de vida E agora também a previdência privada tem Obrigado pela sua presença Obrigado, Boris Foi um prazer participar do programa Aqui ao seu lado E temos muitas oportunidades para proteger as famílias brasileiras Vamos proteger as famílias Obrigado Obrigado Estamos chegando ao final do nosso programa Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência E no domingo que vem Você já sabe Mais um programa seguro Até lá Assista agora a Mesa Redonda E acompanhe ao vivo a nossa equipe No pós-jogo do Corinthians Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Residência Proteção e cuidado para a sua casa Por muito menos do que você imagina Bradesco Seguros Com você sempre Tá com Sul América Auto? Tá com tudo? Zurich Seguros Para quem ama de verdade Sindicato das Empresas de Seguros E Seguros E Capitalização de São Paulo E aí E aí